Gente, eu tô muito feliz porque finalmente o prefeito resolveu colocar um poste de luz aqui na porta da minha casa Eu lembro que de noite aqui ficava tão escuro que todo mundo tinha medo de vir aqui na minha casa, velho Mas agora finalmente colocaram um poste de luz E tomara que ele dure bastante tempo, né? Porque se ele estragar, aí ferrou, velho Vai ficar escuro aqui do mesmo jeito Mas agora todo mundo vai poder vir aqui em casa, que vai estar bonitinho e iluminado, velho Vai ser... ué, quem é aquele cara ali? Ixi, eu não conheço essa pessoa não Eu não sei o que que você... Tá com uma... o que que é isso? É uma espada na mão? Ô, 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 ô senhor Tem um bigodão, velho, o que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? O que que você tá fazendo perto da minha casa? E ainda mais com uma espada dessas na mão Mas é uma espada esquisita, hein? Uma espada pequenininha, velho Bom dia, garoto Estou procurando os novos alienígenas que estão aparecendo na região E... eita, velho Eu achei que era só eu que tava vendo esses alienígenas Mas você tá procurando alienígena aqui? Durante o dia é muito difícil de encontrar esses bichos Porque eles têm medo, né? De ficar aqui durante o dia que o pessoal ataca eles, né? Tome cuidado, pois eles são muito perigosos É, eu tô ligado, velho, eles são muito perigosos E, ó, eu até tenho uma espada ali Qualquer coisa eu vou me defender com ela, velho E você tá precisando de uma espada melhor, né, cara? Com isso aí... Você não vai atacar em nada, nem uma barata Se você encontrar algum, tire toda a sua armadura Pois eles ficam mais bravos com quem usa armadura O quê? Você tá falando que os alienígenas ficam bravos se a pessoa tiver de armadura? Ah, conta outra, velho Não é possível, mano Mas será que é verdade? Eu não sabia... Ó, senhor, boa caçada aí pra você de alienígenas E, ó, eu te recomendo fazer uma espada maior Até se for de madeira, eu acho que... Que vai ser melhor que esse negocinho aí Meu Deus, que espada esquisita, velho Mas será que é verdade? Será que os alienígenas ficam com medo quando a gente tá com armadura? Cara, deixa eu ver o que eu tenho aqui, ó Olha, minha espada de diamante tá aqui Eu tinha até esquecido dela E, galera, antes de eu pegar essa espada aqui do chão Eu tenho um desafio pra todos vocês que estão assistindo o vídeo Eu quero ver todo mundo deixando um joinha aqui embaixo no vídeo Quando eu falar já E também comentando espada aqui nos comentários, beleza? Então vamos lá, pessoal No já, todo mundo deixa o like e comenta espada É um, é dois, é três e já Vai, galera, corre, 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 corre Deixa o joinha aqui embaixo no vídeo E comenta aqui embaixo espada E... Acabou o tempo Peguei a espada e se liga Finalmente tô com a minha espada na mão Vamos ver o que mais eu tenho aqui Tenho picareta Tenho aqui a tocha E também tenho maçã Vamos tentar encontrar algum desses alienígenas Só que, velho, eu acho que é mentira esse negócio de... É, de armadura aí que ele falou, velho Eu acho que não... Como assim o alienígena vai ficar bravo comigo só porque eu tô de armadura? Ah, eu não sei não, velho Porque sabe o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra ele que isso é mentira Eu vou fazer uma armadura... Aliás, eu vou fazer uma armadura invisível Que aí, ó, eu quero ver se o alienígena vai saber que eu tô invisível com ela Mas, na verdade, eu vou estar usando ela E aí, como que ele vai me atacar? Não vai nem tirar dano de mim Boa, moleque Esse jeito de eu te fazer essa armadura invisível É um jeito meio novo Mas dá um pouco de trabalho Porque precisa de muito, muito ferro Ó, isso aqui não é ferro não Mas... Que isso? Parece que tá saindo água daqui Esse bloco é muito estranho, viu, mano? Eu vou procurar por ferro Tem que ter algum... Algum buraco, alguma caverna aqui, ó Ó, uh, aqui tem ferro Ó, tem ferro aqui embaixo Boa, a gente precisa de fazer, ó Pra fazer a armadura completa invisível Precisa, na verdade De deixar... É, de fazer uma armadura completa de ferro Assim, a gente vai ter que pegar bastante ferro Pra fazer capacete Bota, calça E também peitoral E depois a gente vai ter que fazer um baú E deixar, ó, fazer o seguinte A gente vai colocar todas essas itens da armadura Dentro do baú junto com um bloco de vidro Que aí esse bloco de vidro vai transformar a nossa armadura Em invisível Que ninguém... Mano, o alienígena não vai saber que eu tô com ela Essa CD é genial Ou então eu posso tentar, né Usar uma armadura normal de ferro Mas aí ele falou que vai ficar bravo comigo, né, mano? Aí ferrou Imagina o alienígena bravo, né? Se ele... Calma, já é complicado Imagina bravo Aí ferrou Bom, aqui não tem ferro nenhum Vamos procurar ferro, velho Precisa de mais 20 Na verdade, mais 18, se não me engano Pra fazer... Ó, aqui tá lotado, mano Ô, beleza Vamos lá Aqui tem bastante ferro, ainda bem, né? E depois a gente precisa de pegar a areia Pra poder assar na fornalha e virar vidro, né, mano? Porque senão não vai ficar invisível Ó, tem mais ferro aqui Eu vou até usar umas tochas aqui Que eu tô enxergando É nada, rapaz Aí, beleza Agora eu tô vendo tudo 16 já Ô, louco Tá indo rápido, velho Falta um pouquinho ferro aqui Vamos pegar... Ó, cuidado pra não quebrar a tocha, hein, Crony? Se eu quebrar a tocha aqui Vai ficar tudo escuro Bom, vamos contar aqui quantos tem 20 21 22 23 E 24 Ó, eu vou pegar mais alguns aqui Só de... né? Pra ter certeza, né? Que vai dar certo Então Aqui mais 2 E 3 Tá ótimo E também eu vou pegar um pouco de pedra Pra fazer mais uma fornalha, né, mano? Porque a gente vai precisar de assar muita coisa Então É bom que acelera as coisas, né? É o truque De dividir as tarefas da fornalha Então Beleza Já peguei tudo Simbora sair dessa caverna maluca, mano Olha Tem minério de todas as cores aqui Tem azul claro Tem rosa Tem... tem... Tem tudo, mano Tem até circuito aqui Que loucura, velho Tá Vamos sair daqui com cuidado Uh Meu Deus Essa caverna aqui Ela é boa, viu? Mas Tem até mais ferro aqui Mas que dá... Dá trabalho pra vir aqui Dá trabalho pra caramba, meu amigo Uh Sobe, sobe Mais um pouco E chegamos aqui no topo Uh Finalmente Mas vamos ficar de olho que O cara falou que tem alienígena aqui Então Pode ser que Tem alienígena aqui no meio do caminho Mas vamos voltar lá pra casa Pra fazer essa armadura invisível Que, mano A gente vai conseguir derrotar todos os alienígenas Muito fácil, velho Muito fácil Que eles vão ficar lá todo calminho, né? Que a gente não vai estar usando armadura mesmo E aí Na verdade ela é invisível, né? Ele não vai ver a armadura Mas a gente vai estar usando ela Vai ser muito fera Beleza Vamos deixar aqui já Metade assando aqui dos ferros E eu vou fazer Ixi Faltou dois ferros Pra eu fazer mais uma Eu vou ter que pegar emprestado do chão da minha casa, mano Aliás Logo aqui na frente tem, né? Não precisa pegar do chão Vamos ser civilizados, né? Aqui E agora a gente coloca de volta, né? Pra ficar bonitinho aqui a rua Senão quem vai brigar comigo agora é o prefeito Vai me falar Crone Por que que você tá aí destruindo a rua? Beleza Vamos deixar aqui já tudo assando Tomara que os carvões dê Senão a gente vai ter que pegar madeira, né? E agora, velho Vamos fazer o seguinte Vamos procurar por algum É... Na verdade Vamos procurar por algum alienígena Junto E também procurar por uma areia Tipo Vamos procurar pelas duas coisas Tá Aqui dentro do rio não tem Ó, não tem alienígena Mas tem areia Ó, a gente precisa de um vidro só Então eu vou pegar só um pouquinho aqui mesmo E vamos procurar agora alienígena Pra gente saber onde que eles estão se escondendo A essa hora do dia, né, mano? Uh Aquilo ali Aquilo ali é um alienígena Aquilo ali é um alienígena que eu tenho certeza, mano Se liga Ele tá até brilhando, velho Olha, eu não vou chegar muito perto não Porque ele pode ficar bravo comigo Eu não tenho armadura Nem muito menos a invisível Ah, ele tá aqui do lado de casa, mano Bom Vamos fazer então o esquema aqui De deixar a armadura invisível Ih, o cara tá ali até agora, mano Sai daí, rapaz Você tem que procurar o bicho pra lá O senhor fica parado Tentando achar os alienígenas Ele não vai achar em nada Beleza Já tá assando tudo aqui Eu acho que os ferros vão dar E aí a gente tem também Depois assar Essas areias aqui, né? E pra gente fazer a armadura ficar invisível A gente vai ter que pegar um pouco de madeira aqui da árvore Pera aí Vamos pegar Acho que duas madeiras dá E aí a gente vai ter que fazer um baú E deixar dentro desse baú A armadura de ferro completa E junto com o vidro Que aí tudo vai ficar invisível E a gente vai ver se vai funcionar essa estratégia, né? Beleza Vamos fazer aqui o baú bem rapidamente Pronto, o baú já tá na mão O ferro, ó Já vamos começar a fazer as armaduras Mano Primeiramente Vamos fazer o peitoral Beleza Agora vamos fazer uma calça Um capacete E agora tá faltando um ferro pra fazer a bota Beleza Agora a botinha aqui Tudo completamente de ferro, mano Muito bacana Agora vamos assar o vidro, né? Já vamos deixar a areia aqui Vamos assar a areia, na verdade, né? Que aí vai virar vidro E a gente deixa toda essa armadura Junto com o vidro Que vai ficar tudo invisível, mano Tomara que dê certo, né? Porque me falaram que isso aqui funcionava E não tinha nem chance de dar errado Então quer saber? Eu vou deixar o baú Tá, eu vou deixar Eu não vou deixar perto do cara, não Porque pode ser que ele estrague, né? Vai que ele pega, né? Minha armadura Eu vou deixar o baú aqui, mano Aqui ele não vai nem ver que tem um baú Vai ficar secreto Então tá Vamos colocar aqui a armadura E no meio aqui vou colocar um vidro E agora prontinho É só a gente fechar o baú Ir pra casa E esperar uns 10 segundos E voltar aqui Pra pegar a armadura, mano Caraca, eu tô muito ansioso, velho Vai ser muito legal Enfrentar esses alienígenas Que eles não vão nem ver direito Que eu tô com a armadura Então ninguém vai achar ruim, mano Então beleza Vamos sentar aqui No sofá e esperar Vamos contar até 10 Vai, como sempre, né? E é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7 E é 8, e é 9, e é 10 Prontinho Vamos lá então dar uma olhada Já deu tempo da gente esperar as mágicas acontecer E vamos lá então O senhor que tava aqui até foi embora, né? Parece que ele me escutou, né? Eu falei Oh, cara, vai fazer uma espada melhor E que aqui também não tem alienígenas Só lá na frente que tem Tá, vamos ver se funcionou 1, 2, 3 E é a hora da verdade Vai Ué, cadê tudo? Ah, aqui Agora sim Quando eu coloco a mão Eu vejo Capacete invisível Peguei Peitoral invisível Calça invisível E aqui Botas invisíveis Caraca, deixa eu colocar tudo, velho Calma que eu nem sei Coloquei 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 Pronto Não dá pra ver nada Mas Se liga, velho A minha armadura ali embaixo Tá maior Tá funcionando Então Se liga Agora a gente tá com a armadura invisível Vamos lá então A chave de alienígena Vai, ele tá lá no mesmo lugar Maluco Quero ver se ele vai conseguir Fazer alguma coisa Que eu tô muito protegido Vem Vem Feioso Uh, o bicho é bravo, hein? O bicho é bravo Mas tá vendo, velho? Ele não vai conseguir me derrotar nunca Eu tô com uma armadura muito boa Vai Vai, neném Ele acha que eu tô saindo Aquela invisível Vai Uh, já derrotamos ele Se liga no que que veio Ué, veio gelo Uh, isso aqui é bom pra colocar na Coca-Cola Será que tem mais alienígena aqui? Porque agora ficou muito fácil de derrotar eles Se liga, vem Ó, tem outro aqui Vem, 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 vem Vem pra cima Vem Ó, toma Ele não, mano Ele nem dá dano em mim Isso aqui é muito forte, galera Vocês não tem ideia de como esse bicho é forte Mas agora, se liga Nem cosquinha direita ele faz em mim Não, caiu mais gelo Quer saber, eu vou tomar uma Coca-Cola bem gelada com esses gelos agora Pra poder comemorar a minha armadura invisível Que deu certo Simplesmente, né, usando essa técnica, velho Foi muito legal e valeu a pena Ah, e se eu encontrar aquele senhor de novo Aí eu vou contar pra ele dessa estratégia Que aí ele vai ter proteção também E aí nenhum bicho da, né, nenhum alienígena vai conseguir atacar ele E machucar ele, né, coitado Ah, então, beleza Vamos lá que agora chegou a hora da coquinha geladinha Ah, então, beleza